Música Bancada Fraterin e a Parlamento Nacional crítica a Presidente da República José Ramos Horta Também desconfia a sua atividade de consolidação do Partido SNRT e o município de Bocão, foi na Lei Sinem Bancada Fraterin considera a presença da Ramos Horta e a consolidação do Partido SNRT viola a Constituição RDT-L A ato do Presidente da República Nenian, o Presidente Nenian simula o Estado A participação da Fila Fala e a Consolidação do Partido Político Nenian A ato do Presidente Luolo foi na acusação de Ida Kema Cásteres O Presidente Luolo foi a Constituição, foi o Botototo, a cumpre a Constituição Mas na realidade, é uma cria que a gente promove a Fala, a ato contra a Constituição A ato do Nenian acontece a Ramos Horta e a Balcau O Presidente da República participa em a consolidação do Partido SNRT Mesmo que o SNRT moramos, nem o Presidente do Estado do Timor-Leste, do povo Tomac Lá hoje, o Presidente do Partido Ida, o Partido Ida é uma cria que orienta a Fali Nenian Onde Lá hoje, ele fala o Partido Ida Negócio E também, nós concordamos Enquanto o Banco da SNRT considera a presença do Estado e a Balcau Lá hoje participa em a consolidação do Partido SNRT Mas beratou o sentido de agradecimento para o povo Nebe Macfó ou na confiança do Nenian, sem Presidente da República Desde a eleição presidencial, o Partido SNRT Dezitinangoluk, o municiplo, o nível posto, até o nível suku O agradecimento para o presidente eleito O agradecimento para o presidente eleito O agradecimento para o Sindicato, o presidente, o grupo de condicionais O indivíduo que se eleito E a confiança do povo Mesmo votos de hoje, eleito tem que agradecer Não é a caráter do Timor-Leste E a Constituição R.D.T.L.I. artigo 5.0 resíngvalo defini Presidente República labela e a cargo político selu no oknar público e a nível nacional no mos e a caso selu hala oknar privado Adereto Semenis, Jaimundo Santos, Ciemen